Histórias e Contos é uma música que eu escrevi pensando em como as histórias, como os fatos, as coisas que acontecem com a gente, eles assumem diversas interpretações à medida que cada uma pessoa vem contar essa história pra gente ou a gente mesmo conta essa história. Então tem uma frase que ficou na minha cabeça logo depois de eu ter escrito a música, que é cada história tem pelo menos três versões, que é a minha versão, a sua versão e o que de fato aconteceu. Então essa música trata sobre esse assunto, sobre como a gente encarar essas coisas que a gente ouve, as versões de histórias que a gente ouve, sem tomar um julgamento prévio ou de querer dizer que algo é bom ou ruim, baseado em uma versão apenas. Então essas histórias que a gente conta e as coisas que a gente vivencia, a gente interpreta de acordo com o nosso nível de percepção. Então cada um realmente tem uma percepção diferente do que aconteceu. Assim como o tempo, histórias e contos também são relativos. Assim como o belo e o feio, o pequeno e o grande, o filho do meio. Assim como um dia disseram que biscoito bom era biscoito sem recheio. Assim como tremeram de frio e o dia era o mesmo em que eu pulei no rio. Pra me refrescar um pouco. Quando acontece um conflito, as pessoas acabam vindo pra falar com você, né? Como é que é, o que aconteceu, qual que é aquela história. E eu ficava impressionado em perceber como as histórias eram muito diferentes. Assim, nem parecia que eu tava ouvindo sobre a mesma coisa, sobre o mesmo fato. e isso aí me chamou muita atenção. E foi o principal mote da música, foi esse assunto. Foi como a gente analisar isso e não se prender a um julgamento de uma história ou outra. Então, toda palavra pode trazer a ironia na pessoa que falava e na pessoa que ouvia. Às vezes tá só na atmosfera do dia. Porque a bala que mata é o tiro que salva a mãe, se volta do outro lado de lá da história. A noite cai, o dia se vai no horizonte, de repente dobrando a esquina. A vida não é feita de VHS, esquece, a gente não rebobina.